Meu Deus. Deus? Você falou Deus? Isso chama por ele. Chama. Chama pelos santos, pelos anjos. Em breve você e a sua amada porra aqui, ó. Vamos estar juntinho com eles. João. Que loucura. Que loucura é essa? O que você está fazendo? Xavier, você... O que você fez? Isso é uma loucura? Loucura? É uma loucura. Bela constatação, doutor. Resolvi mudar de estilo, agora é mais direto. Vou direto ao assunto, menos trabalho, gasto menos saliva. E adrenalina. O que você quer? É dinheiro que você quer? Diga quanto. Quanto. Quanto você quiser. Eu levanto a quantia que você quiser. O que eu quiser? Agora. Agora? Agora. Quanto? Então eu quero... Eu quero nada. Tarde demais, doutor. Existe coisa mais importante do que dinheiro. Vivendo e prendendo. Nada vai me tirar o prazer de te matar. Me desceu. E diante dos olhos aqui, ó, dessa gazela, assustada. Diz pra ele. Diz pra ele o trabalho que você me deu, vai. Conta pra ele. Diz. Você é a anta do papai Jô. Aliás, eu encontrei o papai Jô. Ele já teve o que merece. Né? Vou sair do país. Eu posso deixar a conta pra trás, né? Escuta, Gilmore. Você acabou de dizer, né? Você fugiu, você vai sair do país. Não é? É. Pra que você vai complicar mais ainda a sua situação? Larga a Viviane. A vida não é uma sessão da tarde. Eu vou matar a Viviane. Eu vou matar o filho do Fantasmin. Vou começar por você. Você é idiota. Nunca me deixou em paz sem me dar toque incapaz. Não é isso, Gilmore. Que loucura que você tá fazendo? Você não... Ela está esperando um filho. Você não pode ser tão doente. E bora pra mim. Eu vou implorando. Explora. 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 Explora pra mim. Você tá grávida. Não, não. Bora. Você é isso. Fala, meu. Fala. Fala. Não. Fala comigo. E a Nossa Senhora salva a Viviane e a essa criança. Guia o espírito do Daniel e dá a ele muita luz. Viviane, meu amor. Não me deixe. Não me deixe. Não faz isso. Luta. Luta, meu amor, por mim. Luta pelo seu filho. Não me deixe. Eu não queria te causar, senhora. Mas a Valentina é minha, Cassiano. Pra sempre minha. Ei. Ei, meu amor. Isso. Vem comigo, meu amor. Tá tudo bem. Vem. Vem, meu amor. Parece que eu tô voltando pra casa. Uma sensação tão boa. Tô me sentindo tão leve. A gente ainda vai ser muito feliz. Muito. Eu nem quero mais voltar. Meu Deus, perdoa meus erros. Não me castiga assim. Perdoa meus erros. Salva minha mulher. Salva minha mulher. Oh, meu Deus, por favor. Daniel, ajuda salva minha mulher. Por favor.